É muito bom ver o meu nocaute, porque me motiva, ainda mais na semana da luta, me deixa mais motivado e ainda, quem sabe, pode acontecer outro igual esse nesse sábado. É um golpe poderoso que se você acerta ele, se você faz ele de perfeitamente, sem dúvida nenhuma, o seu oponente vai ao nocaute, então é um golpe muito poderoso. Eu comecei no Muay Thai, mas também eu fazia Taekwondo, então eu fazia muito esse movimento quando eu treinava Taekwondo. No Muay Thai eu praticamente não treinava, mas Taekwondo a gente usava muito, então eu aprendi esse movimento no Taekwondo. Eu acho que qualquer horário é um horário certo para você jogar esse chute, é só o principal acreditar, muita gente não acredita, então o horário certo é... entre os 15 minutos da luta, pode jogar que você pode acertar.